Chupala, Orlando! A Gilson Júnior descendo, agora vem Roger, voltando, Roger na 3-1, voltando e volta Felipe Almeida. Retorno para o Gilson Júnior, vem Roger agora e já prepara Felipe Almeida. Roger aqui, volta, o Sergipe, vem a representação de malhador, Sergipe. O Roger na pista. Vai descendo Roger, já trabalha Roger agora, vai na caldo do Boi Roger, vai ele, vai descendo Roger. O Boi Girou é retorno, o Felipe aqui, vem voltando, agora tá na pista, ele já autorizou, pode voltar. Rodrigo agora, vem Rodrigo agora, Felipe Almeida, Felipe Almeida descendo, o Boi dificultou para ele. Zera. Vai descendo agora, Lata Vé, trabalha Rodrigão, vai na caldo do Boi, passa a volta do Rodrigo, controlou agora. Vai para a faixa, vai que dá, vem da carga. No finalzinho do Rodrigo, ele vem. Vai descendo agora, Matheus Macalou, trabalha Matheus, vem Antônio Santana, Antônio Santana agora. Antônio Santana. Matheus descendo, trabalha Matheus Macalou, vem Antônio Santana. Dificultando para ele, o Boi Michel Barros, o Boi Matheus, retorno, retorno. Do Tangerina Ranch. Trazer o cavalo, ok? O gordinho, trazer o cavalo para cá, ok, gordinho. Vai Antônio Santana descendo agora, trabalha Antônio Santana, vai no Boi. Vai Antônio Santana agora, vai 702. Vai descendo. Zera. Onde você encontra o melhor conforto, onde você passa parte do seu dia, e o melhor conforto é Nara Colchões, é Colchões, ou estou bom. Fernandinho Ribeiro descendo, escapulino, deu. O Ney Vagner descendo agora, já trabalha, vai no Boi, volta agora, volta L. Neto, vem L. Neto. Vai para baixo, se aproxima Ney Vagner, se leva e dá carga. Alain já pode voltar, professor Adriano também, prepara Henrique do Alixo. Já sobe do 941 ao 950. Vai lá, já vai descendo a dupla agora, já trabalha, vai no Boi. Vai a dupla descendo agora, vai na grande vestida. Foi, ficou para trás, é R. Passar para passar, Boi, desce a dupla agora, trabalha, vai no Boi. Vai Alain Sturti descendo a 343, viu professor Adriano, vem Adriano agora. Faça a volta, Alain já controlou. Vai para baixo, Alain, acredita, Alain. Vai no Boi, leva e não deu. Zero. 345 agora, 345 agora. Vai lá, já vai descendo a dupla, já trabalha, vai no Boi. Vai professor Adriano, vai Adriano agora descendo. 345, desce, ele trabalha, vem Henrique agora, vem Henrique chegando. Vai, Adriano descendo. Zero. Henrique na pista, já prepara para vir, prepara Breno Santos, aposta o Breno, prepara Alexandre também. Vai Henrique agora. Vai descendo Henrique, já trabalha agora, vai na calda do Boi. 347, é Rancho Alto da Alegria. Vai para a faixa, dupla. Isso, Miguel do Aleixo. Valeu aí, por favor, pessoal. Que vem na cerca aí, deixa na cerca aí, por favor, por causa da filmagem. Vai lá, já vai descendo, Breno, Breno, trabalha, Breno. Vai, Breno, descendo. Eu estou andando. Bom dia, senhor. Alexandre Dantas agora descendo, trabalha Alexandre, vai no Boi. Volta, vem, de volta, 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 agora. Prepara também o José Alves. Vai para a faixa, Alexandre, acredita, vai no Boi. Leve, não deu. Zero. Vai lá, já vai descendo a dupla, já trabalha agora, vai no Boi. José Alves de Souza, Neto e Moringão. Moringão Rancho, vai descendo, vai na calda do Boi. Volta agora, volta, Jonathan Rodrigues. Vai o José Alves descendo. E o turno para ele, quem volta agora é Jesus. Vai lá, já vai descendo, Jonathan Rodrigues. Pode voltar, Gilson Júnior, volta, Gilson Júnior. Jonathan Rodrigues descendo a 357, vem Gilson Júnior agora. Vai para a faixa, Jonathan, acredita, vai no Boi. Leve, e dá carga. Valeu, Boi. Bora lá, já vai descendo agora, trabalha Gilson Júnior. Gilson Júnior já desce a 359, vem Roger, Roger chegando. Vai se aproximando, Gilson Júnior, desce ele, vai para a faixa, Gilson Júnior. Vai no Boi, leve, não viu. Galera, por favor, quem estiver aí, senta na cerca, ou encosta em pé na cerca aí. Sai na frente aí, por favor, para não atrapalhar a filmagem. Ô, Roger na pista, agora. Vai, Roger descendo. Olhe, Boi. Felipe Almeida já desce, já trabalha agora, vai na calda do Boi. É a 322 agora, volta, Rodrigo. Vem, Rodrigo, voltando. Passa a volta, Felipe, controlou. Vai para a faixa, vai no Boi. Leve, dá carga. Olhe, Boi. Agora vem, vem, Rodrigo agora. Olha lá, já vai descendo, Rodrigo, para passar, para passar, para passar agora. Para passar, Saulo, para passar, Boi, Saulo. Vai descendo, Rodrigo, trabalha. Agora, agora, atrás do Boi, foi de passar. Vai, Rodrigo, descendo agora, já pode vir, Matheus Macalô. Vem, Matheus Macalô. Rodrigo já desce, vai na calda do Boi. Passa a volta, Rodrigo, controlou. Desce, leve, dá carga. Olhe, Boi. Matheus Macalô já autorizou. Parque Aras Macalô, é Nossa Senhora das Dores. Alô, José Carlos Macalô. Matheus Dezeno, passa a volta agora, controla 603. Vai para a faixa, Matheus. Acredita, vai no Boi, leve da carga. Olha o Boi. Bismarck Góes, Cássio de Oliveira, Valério Santos, Luan Vito. Movimento a todo o Prado, Eliseu Júnior. Já prepara Ian Santos, também prepara. Júnior RR, Marcelo Costa, Ícaro Barreto, Alain Maral, Márcio Vaquerim, Espichado Júnior. Vai lá, já vai descendo o professor Adriano, trabalha. Agora é Breno Santos na pista. É Breno Santos agora. Aí já autorizou, já desce o Breno, já trabalha. Vai ele, vem voltando agora. Vem José Alves, José Alves agora. Breno descendo, trabalha. Vai no Boi. Vai lá, já vai descendo. Boi valendo para a dupla, desce ele. Morigão Rancho, Morigão agora, retorno. Vai descendo agora, o Cavaleiro Roger já trabalha, vai no Boi. Cavaleiro Roger descendo, a 361 agora, vai ele, 3R Rancho. Vai para a faixa, Roger acredita, vai no Boi. Espera. Júnior já prepara, Jorge, nascimento. Vai Breno descendo, agora trabalha o Cavaleiro Breno. Breno Santos descendo, vai no Boi. Vai o Cavaleiro Breno descendo, trabalha, Breno. Breno agora já desce, vai no Boi. Vem Matheus Macalow, vem Matheus, volta lá agora, Matheus. Ó o Boi Michel Barros, ó o Boi Breno, ó o Boi de Fute. Dificultando, ó o Boi girando, ó o Boi lá, ó o Boi Breno, ó o Boi Breno, ó o Boi Breno. Ó o Boi rompendo, ó o Boi dificultando para a dupla, tentando voltar, giro. Vai lá já vai descendo, Matheus Macalow, trabalha agora, Matheus, vai na calda do Boi. Passa a volta, Matheus já controlou, vem Leandro, Leandro, começa no rodízio, Leandro, nascimento agora. Vai Matheus para a faixa, acredita, vai no Boi. Vai lá já vai descendo, Leandro, nascimento, já trabalha agora, vai na calda do Boi. Volta lá, volta, Jair Solima, vem Jair Solima agora. Passa a volta, Leandro, controlou, vai para a faixa, Leandro, leva o Boi da caca. Olha o Boi. Ô Jair, tô agora, vai descendo Jair, o Tom Lima já trabalha, Roberto Matheus para vir, vem Roberto agora. Vai descendo Jair, o Tom Lima já trabalha, vai no Boi. Vai para a faixa, Jair, o Tom Lima acredita, vai descendo, leva o Boi da caca. Olha o Boi. Vai Robertinho descendo, Roberto Matheus descendo, em nome do Açougue, Jota Cruz, trabalha, vai no Boi. Vem Jorge agora, vem Jorge Nascimento. Vai o Cavaleiro Robertinho para a faixa, agora acredita, vai no Boi. Zero. Jorge Nascimento agora autorizou, já descendo, ele trabalha, vai lá, vai no Boi, vai Bruno, vai Bruno. Jorge descendo, vem Lua Rocha, vem Lua Rocha. Jorge descendo agora, trabalha, vai no Boi. Vai o Cavaleiro Jorge Nascimento, o Boi dificultando lá, o Boi Bruno, o Boi Bruno. Retourou, Lua Rocha apresentando, vai ele. Lua Rocha descendo. Vai descendo, Lua Rocha trabalha, montando Kimberly Blue. Já prepara Bismarck para vir, vai para a faixa, Lua Rocha, acredita, vai no Boi. Zero. Volta a pista, agora vem chegando, Bismarck Góes apresentando, vem. Tem ele aí. Não, ele vem, o menino vem primeiro. Vai descendo agora, Bismarck já trabalha, vai no Boi agora, Bismarck descendo. Zero. Cássio na perto, agora vai descendo, ele trabalha, Cássio. Vem voltando Valério Santos, vem Valério agora. Cássio descendo. Trabalha Cássio, Cássio descendo, agora vai no Boi. Vai Cássio descendo, vai Saulo agora, vai ele. Vem Valério, Valério Santos, agora chega no Valério, prepara o Lombito. Vai Cássio de Oliveira, 9 e 4, 8, agora descendo. Vai para a faixa, Cássio acredita, vai no Boi. Eita, é feio da caca. Olha o Boi. Vai Luan Vitor, agora descendo, já trabalha o Cavaleiro. Vai na calda do Boi, vem Dudu voltando, vem Dudu agora. Luan Vitor já desce, já trabalha, foi dificultou para ele, foi pericô. E tudo, apresentando, está na pista. É equipe do Arasmoco, representando o Arasmoco. Trabalha Dudu para a Dudu, desce, ele vai no Boi. Vai Dudu descendo, agora já trabalha Dudu. Vai no Boi, vem LZ, o Júnior, vem LZ. Ó o Boi rompendo Coca-Cola, ó o Boi Coca, ó o Boi Coca. Eita, o Júnior, RR também para ver. Vai descendo, Eliseu Júnior, trabalha agora Eliseu. Vai na ponta do protetor, já passou a volta, controlou, vem o Santos, vem Ian. Vai para a faixa, Eliseu Júnior, olha o Santos Neto. Eita, os cachorros lá estão descendo, ele trabalha, vai no Boi, vai o Santos descendo. Alô, Remison Menezes, mandando abraço para o grande Remison Menezes. Vai, Ian Santos, agora vai no Boi. Vai para a faixa, Ian, acredita, sou mais você, Ian. Zero. Vem Júnior, RR, vem. Marcelinho na pista, autorizou. Aí já desce o Marcelo Costa, trabalha agora, vai no Boi. Aí Marcelinho descendo, é a representação do Encanto Joias e Rancho JV. Vem Icaro Barrito para agora. Marcelinho, 610, vai para a faixa, leva o Boi da carga. Autorizou, aí desce o Icaro Barrito, trabalha agora, vai no Boi. Icaro descendo, passa a volta, controlou. É que piorou o surranche, o Cavaleiro Icaro descendo, é muito dificultoso. Icaro Barrito, vai lá, Icaro. Vem Alain, Maral, vem Alain, agora vai ele, vai no Boi, vem Vaquerinho. Chega agora, Marcelo Vaquerinho, vem Vaquerinho agora. Alain, Maral descendo, vai Van, vai Van Veira, vai Alain, foi Rompene Van. Ó o Boi, Boisinho, ó o Boi, Alain, foi Boisinho. Entra. Vai a dupla descendo agora, já trabalha, vai no Boi. Vai, Breno, Breno, descendo agora, vai na grande vestida, Breno, vai para a faixa, Breno. Vai descendo, Breno, trabalha o Breno Santos, agora Breno. Vai na calma do Boi, Breno, passa a volta, vem voltando agora, vem Matheus Macalú, vem Matheus agora. Breno Santos descendo, vai para a faixa agora, desce e leva, vem da carga. Olha o Boi. O Pedrinho na pista, vem Pedro agora. Vai lá, já desce Pedro, já trabalha agora Pedro, vai no Boi. Pedro Henrique Mesquita, vai ele, vem Leandro Nascimento, vem Leandro agora. O Pedrinho descendo, o Boi, fica usando para ele, vem Leandro, pode entrar Leandro, pode vir Leandro. O Leandro já pode vir, vem Leandro agora. Vai descendo o Pedrinho, trabalha Pedro, vai no Boi, Pedro. Vai Pedro descendo agora, vai no Boi, vai, girou, é retorno. Sufala, Arlando! Sufala, Arlando!